Richard Street John Harris foi um ator, diretor teatral, cantor, compositor e escritor irlandês, que ficou popular entre o público adolescente por interpretar o professor Alvo D'Ambliudor em Harry Potter e a Pedra Filosofal e em sua continuação, Harry Potter e a Câmara Secreta. Antes disso, teve atuações marcantes em filmes como Um Homem Chamado Cavalo, Terra da Discórdia, Camalot, Cromwell, Os Imperdoáveis e Gladiador. Nascido no sul da Irlanda, Harris teve tuberculose na adolescência, algo que os amigos dizem ter contribuído para seu estilo introspectivo de atuar. Ainda estudante, iniciou sua carreira artística como diretor teatral. Sua estreia no cinema, no entanto, só aconteceu em 1958, quando fez uma pequena participação na comédia Alive Indie Kicking, em Londres. Depois, retornou à Irlanda e estrelou Shake Hand's Live Devil. A partir da década de 1960, Harris despontou como ator de cinema, chamando a atenção em Os Canhões de Névaro e o Grande Motim. Em 1963, o trabalho de Harris foi reconhecido internacionalmente e ele venceu o prêmio de melhor ator em Cannes por This Sporting Life, além de conseguir sua primeira indicação ao Oscar. Em seguida, atuou em Deserto Vermelho, Juramento de Vingança, viveu Caim em a Bíblia e o rei Arthur em Camalote venceu o prêmio de melhor ator no Globo de Ouro. Em 1970, com o Faroeste Um Homem Chamado Cavalo, emplacou mais um sucesso, que gerou duas continuações, mas nenhuma obteve a mesma apreciação do original pelo público. Foi também nos anos 1970 que Harris estreou Atrás das Câmeras, coescrevendo o roteiro de The Lead in The Car With Glasses em Jagan, além de dirigir e atuar em The Hero. As décadas de 70 e 80 não foram muito boas para a carreira de Harris. Ele participou de produções pouco elogiadas como A Travessia de Cassandra, Orca, A Baleia Assassina, Salvagens Cães de Guerra, Tarzan, O Filho das Selvas, entre outras. Seu retorno ao estrelato se deu somente em 1990, quando foi indicado novamente ao Oscar por Terra da Discórdia. Antes de aceitar o papel do professor Dan Gildor nos filmes de Harry Potter, Harris ainda estrelou Jogos Patrióticos, Os Imperdoáveis, Recordações, O Espírito do Silêncio, Gladiador, Apocalipse e por último, O Conde de Monte Cristo, em 2002, lançado logo após Harry Potter e a Câmara Secreta. Richard faleceu aos 72 anos após internação para tratamento de um câncer linfático. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.